Música Fala aí pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para Cruzeiro e Sampaio Corrêa É a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro É isso aí pessoal, é reta final de primeiro turno É o Cruzeiro em busca de mais uma vitória nesta Série B Para subir na classificação, para ir em busca do G4 encarando O Sampaio Corrêa que está no G4, é o 4º colocado com 29 pontos O Sampaio que vem de vitória em casa 2x0 contra o Náutico Encarando o Cruzeiro que vem de empate em casa 2x2 contra o Vitória É, vamos acompanhar, lembrando que o Cruzeiro é o 15º colocado com 17 pontos Tem 3 pontos a mais que o Vitória que é o 17º colocado, o primeiro time aí na zona de rebaixamento E é isso aí pessoal, e o Cruzeiro já saiu jogando Vamos lá, bala rolando, início de partida Você ligado aqui no canal Rodrigo M18, seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal para acompanhar aí os principais jogos da Série B do Campeonato Brasileiro Estamos aí com a meta de atingir 240 mil inscritos ainda neste mês de agosto Conta aí com a participação de cada um de vocês para dar aquela força Com o nosso trabalho aqui no YouTube Estamos aí com 236 mil inscritos Acredito que até o final do mês a gente consiga alcançar essa meta aí Muito obrigado galera pelo apoio de cada um de vocês E bora para esse jogaço Olha a batida para o gol Espalma o goleirão e chega bem um cabuloso Por pouco não pinta o primeiro gol Ótima jogada trabalhada pelo Cruzeiro Aí o giro do Sobis Ele arriscou de fora da área E é escanteio Escanteio aqui pela direita Tem Matheus Pereira na bola, ele mesmo Vai pintar a bola lá dentro É início de partida aqui no Mineirão Matheus Pereira mandou lá dentro Subiu o Sobis Ajeitou para fazer o primeiro Salvo o goleiro mais uma É pressão do Cruzeiro Gol Do Cruzeiro Para fazer o primeiro no início da partida Foi na Blitz, foi na pressão, no sufoco É o cabuloso em busca de mais 3 pontos nessa série B Para subir na classificação Para ir em busca desse G4 A primeiro goleiro salvou na sobra O Adriano pegou muito bem na bola Jute forte cruzado para o fundo do gol É o Cruzeiro saindo na frente Em mais um jogo difícil Nessa série B E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Cruzeiro Sampaio Corrêa Zero É o Sampaio que vem fazendo uma excelente Série B do Campeonato Brasileiro Vai ter que correr atrás do prejuízo Aí o Adriano fazendo bem interceptação por aqui Pressiona Rafael Sobis Um toque lá atrás Willis Mota domina, segura Faz a ligação lá na frente Buscando o Roney Ele conseguiu ajeitar A Ferreira está com ela Já estamos com 16 minutos De partida por enquanto 1x0 para o Cruzeiro Daqui a pouco eu trago aí um panorama Do Cruzeiro com estes 3 pontos Como é que fica a situação aí Na classificação Bruno José vem avançando bem Na movimentação Pode ser um grande lance Fez um, dois Tem Marcelo Moreno pedindo Tentou o cruzamento Domina Sobis Pede o pênalti Ficou pedindo o pênalti Arbitragem Manda seguir o lance Intercepta bem por aqui Ramon na cobertura Toca para Matheus Pereira Vem trabalhando A equipe do Do Cruzeiro Tentou a jogada Wellington Ney Sobrou Marcelo Moreno Devolveu para o Wellington Ney Na velocidade Ele encara a marcação Procurou espaço Tentou lutar para trás Flávio Devolveu na direita Para Rômulo Vem trabalhando bem o Cruzeiro Wellington Ney Ajeitou para Flávio Pode ser um grande lance Bruno José Arriscou de longe O desvio Segura firme o goleirão Galera O Cruzeiro vencendo Vai a 20 pontos Supera o Vila Nova Na classificação E encosta na equipe do Remo Que é o 13º colocado Mas o Cruzeiro continua Atrás do Remo Pelo número de vitórias Lembrando a todos Que estão analisando Esta tabela de classificação Antes do início Da 18ª rodada Beleza? Já terminamos aí A 17ª Tivemos vários jogos Importantes Olha a abertura na direita Wellington Ney Caprichando o cruzamento Para o segundo Corta a zaga do Sampaio E tenta sair jogando 39 minutos Por enquanto 1x0 para o Cruzeiro Matheus Pereira Fez bem o corte Sobe Está com ela Vermando bem este ataque Tentou Passe a frente Recebe também para ali A marcação Procura espaço Cruzeiro Sobe Estocou Para Marcelo Moreno Lindo Gira Batida Para o gol Espal O goleirão Se segura Do jeito que dá É pressão total Na equipe do Cruzeiro Aí a ótima finalização De fora da área É escanteio Para a equipe Celeste Que parte para cima Vem Matheus Pereira Na cobrança Foi assim que saiu O primeiro gol A partir de um escanteio Ajeitou no meio Tranquilo Para o goleirão Ele segura firme Tenta sair jogando ali Pela direita Pimentinha Segurou E arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Cruzeiro 1 Sampaio Corrêa Zero E é isso aí pessoal E o Sampaio Corrêa Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando E você Já se inscreveu aqui no canal Ainda não? Então se inscreva Para acompanhar Os principais jogos Na Série B Do Campeonato Brasileiro Para ficar ligado aí No Sampaio Corrêa No Cruzeiro Teremos rodada No próximo meio de semana Para você curtir E acompanhar por aqui Vamos ver essa jogada Pressionou em cima A marcação Pediu falta por ali Arbitragem E manda seguir o lance Marcelo Moreno Tentou a abertura Aqui na ponta esquerda Aí o Bruno José Não conseguiu dar sequência Apenas lateral Para o Sampaio Corrêa Já estamos com 52 minutos De partida Por enquanto Cruzeiro vai conseguindo Um excelente resultado Vencendo um time do G4 Já o Sampaio Corre sério Os riscos de sair aí Na zona de classificação Olha o vacilo Nessa saída de bola Moreno Tocou para o Wellington Nem Pressionou em cima A marcação Sobe Abriu na direita Rômulo está com ela Levou dentro da área Chega firme Para aqui a cobertura Sai jogando A equipe Do Sampaio Corrêa Betinho Tocou para a Ciel Pode ser um grande lance A abertura Na lateral esquerda Aí não conseguiu Dar sequência por ali O Sampaio Que está com 29 pontos Tem a mesma pontuação Do Guarani Mas pode ser passado Aí Ultrapassado Nessa rodada Pelo Guarani Vasco Goiás Até pela equipe Do Operário E do Havaí Para você ver aí Como está Equilibrado Essa Série B Do Campeonato Brasileiro O quarto colocado Pode ser ultrapassado Aí até pelo nono Olha o perigo Trava firme Para ali A marcação E a arbitragem Está marcando falta É falta Para a equipe Do Cruzeiro Que fica naquela tensão Vai para cima Em busca do segundo Daquela segurada Mateus Pereira Bateu direto Segura firme O goleirão Tem pressa a equipe Do Sampaio Correia Abertura aqui Para Pimentinha Ele fez um golaço Na última partida Contra o Náutico Tentou o lançamento Na frente Aí foi forte demais Chega por aqui A cobertura Olha o vacilo Na saída de bola Pressiona o Sampaio Para o gol Para fora Que chance Teve o Sampaio Correia No presentaço Da zaga do Cruzeiro Olha o vacilo Na saída de bola Por pouco No pinto Gol de empate É o Sampaio Que vai partir Para cima Você que Está ligado Aqui no canal Roderick M18 Desde o começo Da temporada Tivemos vários jogos Do Sampaio Correia Tanto aí Pela Copa do Nordeste Quanto também Tivemos a final Do Campeonato Maranhense Contra o Motoclube Vamos ver essa movimentação Olha o perigo Chega firme aqui Zé Mário na cobertura E parte para cima A equipe do Sampaio Correia Na movimentação Deu certo O Ronen Mas sai cara a cara Com o Fábio Para fazer o gol Salvou Um rebote Salva A zaga do Cruzeiro Olha a sobra Segura Fábio É pressão Do Sampaio Mas uma grande Oportunidade E o jogo Fica aberto O Sampaio Vai partir Para o todo Nada O Cruzeiro Também Tem a oportunidade De fazer o segundo gol Vem trabalhando Marcão Tocou Para Ciel Belo Lance Pimentinha Pediu na Na frente Dividiu com a marcação Ganhou Pimentinha Tocou Para Eloir Entrada da grande área Trava bem Adriano Ali na cobertura E olha o contra-ataque Do Cruzeiro Marcelo Moreno Saiu na dividida Perfeito O goleirão do Sampaio Que jogo é esse O Sampaio não desiste O Cruzeiro se segura Dominou Abriu na direita Pimentinha Jogada de linha de fundo Aí correu demais Na sua característica Foi traído Pimentinha Acabou acelerando Demais Não conseguiu Ali Fazer o cruzamento Fábio lança Lá para frente Zé Mário Aí ganha fácil Marcelo Moreno Maior estatura Chega firme Mas o Sampaio Não desiste É o último lance Falta apenas aí Poucos minutos Travou para ali A marcação E arbitragem Aponta Final É isso aí pessoal Final de partida Cruzeiro 1 Sampaio Corrêa Zero É isso aí galera Grande resultado Para o Cabuloso Que vai aí A 20 pontos O Trapaço Vila Nova Encosta na equipe Do Remo Mas Fica apenas Na décima Quarta colocação Cruzeiro vai ter que caminhar Muito Para encostar Lá no G4 Um exemplo Cruzeiro começou A estar rodada A 12 pontos Do Sampaio Corrêa Que é o quarto colocado Então é isso aí pessoal Fique ligado aqui no canal Teremos vários jogos Desta décima Oitava rodada Da Série B Além de Cruzeiro E Sampaio Corrêa Também teremos Goiás e Guarani Remo e Vasco da Gama Havaí e Náutico Vitória e CRB Botafogo E Brasil de Pelotas Beleza? Na próxima rodada Para fechar aí O primeiro turno O Cruzeiro joga Fora de casa Contra o Náutico Já a equipe Do Sampaio Corrêa Recebe o Havaí Lá no Castelão Fechou? Então é isso aí pessoal Tamo junto Fique ligado hein Cruzeiro e Sampaio Jogam na próxima terça-feira Então logo logo Teremos mais partidas Por aqui Tamo junto Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo M18 aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Obrigado.